É muita treta Se não de paz na mão quem ainda acredita Você falou que não ia desistir Eu acredito em você Muita treta Muita treta É muita treta É muita treta É muita treta É muita treta O celular tem ninguém se respeita Volta a polícia, pode ser desigualdo Eu fico com o barco de cidadão de bem Eu fico com o barco de cidadão de bem É muita treta O presente Treta que a gente tem Teve de uma aloucaçor Eu não deixo o preço Eu digo que deixa o inimigo da maior riqueza Do seu próprio garço Já ele o grego vem aqui Não tem falta Esquemes a mão de nota Meu povo vai confiar que algumas trebras É muita treta Traga mais cada vez mais distante Ouve tiros e sabote que são meus olhos se afogando Um chão que está treta Vish Fica treta Fica treta É muita treta Fica treta Fica treta Fica treta Fica treta É muita treta Fica treta Agora a educação respeita Os membros vão na pita Então por isso repita Incita Prometido esconde só Expulsão pra ficar você Pra que isso é necessário Um coqueiro procedente Quero te deputar Toda a geração Não tem falta Vendedora pros irmãos que estão morrendo Pelas ruas Eu nem me enriquei É muita treta Ves muitos manos Subiu no palco Para falar de consome Sem de luta E nos bastidores Traem suas mulheres e filhos Compreendido Atraem nosso povo Perfei e continuam Se venderam pelo dinheiro Se venderam pela fama Pela guerra Mais alerta Mais alerta A deus não se engana Por isso também tomei um dron Loco Tentaram pro arco Calão Não tem os outros meus irmãos Mas pego a revolução Igual mais ambiolita Infelizmente que depare É muita treta 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 E as relegação, com a estrela de poder, eu vou tratar da nossa pães na Bíblia Tem essa frase escrita, minha aventura diz aqueles que tem sede de justiça Sejam eles, fracos ou tantos, pois serão recompensados por Deus, serão satisfeitos Me sobe a completa, eu vou terminar, dizendo que é muita treta O pátio que o governo fez com o capeta, o papel inteiro Estado reduz aqui, mata milhões escutando, eu me respiro logo, entrando em motina Descrição dos meus valores, que são das vidas, eu vou dizer que você pode meditar A maior treta de todos vai ser guardado, 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 guardado Muita treta, muita treta, muita treta, muita treta é muita treta Eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, você pode acreditar, tá? A maior treta de todas vai ser guardado, 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 guardado A maior treta de todas vai ser guardado, 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 guardado Onde eu sou os extraordinários, guardado, 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 guardado Apenas não tem nada, ódio, maviou, o meu nosso lugar Ainda abrigou nossos outros roubou tudo o que quis, pegou tudo o que pôde O mundo não liga, mas você pode mudar Faça o bem, porque o mundo vai mal 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 O mundo não muda mais, eu posso mudar O mundo não muda mais, eu posso mudar O mundo não muda, mas eu posso mudar Fortaleça a sua luz e deixa ela brilhar Fortaleça a minha 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 luz e deixa ela brilhar